a violência com que aconteciam aqueles protestos. Aquilo foi uma coisa bem surpreendente para quem já estava acostumado a cobrir manifestações nas ruas, mas não com aquela energia toda que a gente presenciava. Esse protesto da prefeitura, especificamente, eu também estava lá e eu estava exatamente em frente à porta da prefeitura quando começou a confusão, quando tentaram invadir. E para mim esse foi o dia mais tenso, com toda certeza, porque nesses dias os manifestantes chegaram a virar um carro, um veículo da TV Record. E quando começou a confusão na frente da prefeitura, eu tentei sair e fiquei atrás do carro. E eles começaram a balançar o carro e eu tive que sair de lá também. E foi aquela correria, eu entrei no ar correndo. Foi o dia mais tenso de todos ali, porque a polícia militar de repente sumiu, não tinha polícia militar, eram só os manifestantes ali e começaram a quebrar a prefeitura. Eu lembro que foi um protesto que saiu ali de alguma rua do centro, ele não tinha nem o destino à prefeitura. Isso era uma coisa, uma característica que tinham esses protestos. Porque a gente estava acostumado a cobrir manifestação organizada por sindicato, manifestação organizada por algum movimento, em que você tinha uma interlocução com a liderança, você perguntava qual era o trajeto. Nesses casos, era uma coisa totalmente desorganizada, ou uma organização espontânea que ia surgindo ali na hora, de repente as pessoas iam para um lado. O que acontecia é o seguinte, a gente não tinha ideia de para onde o protesto ia, qual era o destino. De repente, um grupo de manifestantes virava uma rua e chegava em algum lugar, e aí chegou ali na frente da prefeitura. E eu acho que uma diferença que a gente vivia, né, Débora? Talvez você também, por a gente não ser de televisão como o César, que tem um rosto conhecido, a gente tentava se manter o mais possível anônimo ali. Eu lembro que eu andava com o crachá do jornal no bolso, porque se chegasse a polícia, eu apresentava o crachá, já que eu era jornalista, mas havia uma hostilidade muito grande também dos manifestantes com o trabalho dos jornalistas, com a imprensa. E eu me lembro muito de uma mudança de rotina no nosso trabalho. Primeiro que antes a gente saía da redação com papel, com uma caneta e o gravador no máximo. Depois a gente passou a ter que usar capacete, máscara e, em alguns momentos, até colete, né, para poder cobrir esses protestos.